Aqui no Jornal da Globo foi um prazer te receber de novo. O prazer foi todo meu. O Jornal da Globo especial fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado, e agora você fica com Verdades Secretas 2. Boa noite e um ótimo fim de semana para você.